Avante palestra, seja todos bem-vindos família a mais um vídeo do canal Ovid News, eu quero falar informações rapidamente aqui muito importantes sobre o nosso verdão, quero falar sobre Gabriel Jesus, quero falar também sobre contrato profissional assinado no Palmeiras e também informação confirmada sobre Rafael Navarro, fechou família? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender todas as notícias e se você for novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, eu sou o Jeffão e trago notícias diariamente dentro do Palmeiras para vocês, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso amado Palmeiras, batemos 40k no canal e estamos aí já pensando em voos maiores aqui dentro do YouTube, conto com a sua inscrição, tamo junto, bom, família, quero falar sobre Rafael Navarro primeiramente, uma ação aí que acabou pegando muita gente de surpresa, o Rafael Navarro ele acabou ficando, saiu lesionado pela Libertadores contra o Serra Portenho e sentiu a coxa inclusive, né? E agora foi detectado realmente uma lesão, tá? O jogador está com uma lesão na coxa e deverá ficar ausente aí, rapaziada, no mínimo de duas a três semanas, não tem como ficar menos do que isso, eu sei que a nossa comissão técnica e também o departamento médico não revelam, não colocam aí datas específicas de retorno, eles não colocam prazo, mas a gente sabe, a gente teve aí o Joaquim Piqueires, teve o Rafael Veiga, jogadores que machucam na coxa, no mínimo, uma lesãozinha minúscula que for ali é duas semanas, então o Rafael Navarro ficará ausente aí de duas a três semanas, no mínimo, longe dos gramados aí e não vai poder ajudar o Verdão, fechou? O Rafael Navarro que saiu pela Libertadores, entrou o Rony Rústico e mudou a partida, o jogo estava meio parado, rapaziada, não tinha jogadas, o Rony entrou no lugar do Rafael Navarro e mudou completamente a história daquele jogo contra o Serra Portenho na goleada de 5 a 0. O Rony fez gols, fez gol de bicicleta, conseguiu fazer aquele tão sonhado gol de bicicleta, alguns falaram que foi puxeta, mas enfim, foi um golaço do Rony e a gente aí tem o prazer de tê-lo aqui conosco e ao meu ver o Rafael Navarro, agora que está lesionado, poderá correr risco de ficar de fora, inclusive, e perder muitas oportunidades, porque dia 18 abrirá o mercado da bola e o José Lopes aí, o Flaco Lopes e o Merentiel estão voando nos treinamentos, fazendo gols e poderão ter oportunidades com o treinador e o Rafael Navarro acabar ficando aí como terceira e até mesmo quarta opção, tá? Comente sua opinião, vocês acham que o Rafael Navarro ainda terá oportunidade de ter oportunidade com a nossa camisa ou, na sua opinião, ele vai perder espaço com o Merentiel e o Flaco Lopes aí disponíveis como opções no ataque, tá? Comente sua opinião, tamo junto. Bom, família, antes de continuarmos com as nossas informações, eu quero compartilhar com vocês aqui de palmeirense para palmeirense, você que procura uma forma de ganhar dinheiro fazendo uma renda extra, eu quero trazer pra vocês aqui meu amigo Heron, ele é um cara confiável, trabalha com isso, faz muita grana do conforto do seu lar com renda extra, tá? Ele está com um método aí muito legal e está ajudando mais de 3 mil pessoas a mudar de vida, tá? Você que procura uma forma aí de ganhar dinheiro e quer saber como funciona, perguntei pra ele se poderia ensinar os inscritos aqui do canal e ele disse que sim e se disponibilizou a ajudar vocês. E olhe só o resultado dele. Fala pessoal, vou deixar um print aqui na tela de um dos meus resultados, um saque de 20 mil reais que eu fiz e já caiu na minha conta, tudo isso trabalhando de casa com uma nova profissão que eu descobri. E esse aqui é um mercado honesto, eu estou há mais de 3 anos fazendo dinheiro com isso e não tem nada a ver com essas mentiras que te contam por aí. Pra ajudar vocês aqui do canal a ter esses mesmos resultados, clique no primeiro link da descrição, vai estar o meu WhatsApp, me chama lá no WhatsApp, salva o meu contato, que eu vou trocar uma ideia com você. Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse novo mercado e como você pode começar ainda hoje. Como você espera eu nem ver o resultado do Euron, família? Eu só trouxe isso aqui no canal porque realmente isso aí é confiável e funciona. Você quer saber mais detalhes? Clica no link aí no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Salva o contato dele e chama ele no WhatsApp pra você saber como funciona esse método. Ele está disponível aí pra ajudar vocês, beleza? Tamo junto. Bom, família, agora eu quero falar sobre contrato assinado no Palmeiras. O primeiro contrato profissional do lateral esquerdo, Léo Jansi, tá? Do sub-17. Ele assinou seu primeiro contrato profissional. É um lateral esquerdo aí que foi campeão recentemente na Copa do Brasil com a molecada sub-17. O Hendrick, inclusive, brilhando novamente na final. O Léo Jansi aí, ele acabou assinando com o Verdão. O seu contrato agora passa a ser até dezembro de 2024. E a sua multa rescisora de 80 milhões de euros, que aqui no Brasil ultrapassa os 400 milhões de reais, tá? Vai ser vendido pelo valor da multa? Dificilmente, rapaziada. A gente sabe que aquela multa ali, ela é apenas um parâmetro para clubes gigantes no futebol mundial, europeu. Qualquer futebol aí, não vir contratar o nosso jogador e pagar aquela multa bizarra, aquela multa muito baixa. Então, o Palmeiras, com as crias da base aí, já vai a multa lá em cima, no teto, para não correr esse risco aí de acabarmos ser surpreendidos e jogadores acabar deixando o Palmeiras para gigantes clubes europeus, tá? Que no Brasil aqui, seria esses 80 milhões de euros, equivalente a 428 milhões de reais, fechou? Léo Jansi, primeiro contrato profissional com o Palmeiras, assinado lateral esquerdo. Tenho certeza que ele vai ter mais oportunidades também aí com o sub-20 do Palmeiras, antes dele acabar realmente, de fato, aí, ficando definitivo no time principal do Verdão. Beleza? Tamo junto. Bom, família, agora eu quero falar sobre Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, recentemente contratado pelo Arsenal, na Inglaterra, né? Ao Manchester City aí, essa venda milionária do Gabriel Jesus, rendeu para o Verdão aí uma bolada, 20 milhões de reais, porque a gente tem aí 5% do jogador e mais 2% de solidariedade. 7%, o Palmeiras mordeu 20 milhões de reais e o Gabriel Jesus está muito adaptado já ao futebol inglês e o Arsenal parece também que ele encontrou o seu bom futebol. O Gabriel Jesus, lá no Arsenal, ele acabou estreando no Amistoso, inclusive, família, já marcou 2 gols na sua estreia, tá? O Gabriel Jesus marcou 2 gols, impressionou já a torcida do Arsenal, sabe muito bem aí que ele tem tudo para ser um grande jogador lá com a camisa do Arsenal e também jogar muito bem novamente no campeonato inglês, tá? O Gabriel Jesus aí, já estão comparando ele ao Thierry Henry, que é ídolo do Arsenal e o Gabriel Jesus aí, por ser jovem, tem tudo também para ter uma grande carreira de sucesso no clube inglês e quem sabe retomar aquele bom futebol que a gente sabe que o Gabriel Jesus tem, né, família? Quem sabe um dia também a gente possa ver ele aqui voando dentro do Palmeiras, né? Fechou, rapaziada? Comente sua opinião, o Gabriel Jesus aí é melhor que o Gabigol? Gabigol fez apenas um gol no futebol europeu em 50 jogos e o Gabriel Jesus, em 50 minutos, marcou 2 gols aí numa estreia pelo time inglês lá, fechou, rapaziada? Tamo junto, forte abraço, avante palestra, avante palestra.